Um ano depois do incêndio que destruiu os 56 ônibus do Transporte Coletivo Grande Londrina, a polícia ainda investiga se o ato foi intencional. O fogo atingiu os ônibus que estavam na garagem da Transporte Coletivo Grande Londrina, na Vila Recreio, no final da tarde do dia 15 de novembro do ano passado. O combate às chamas demorou quase três horas. Bombeiros usaram mais de 100 mil litros de água. Os veículos incendiados não tinham seguro. Na época, a empresa calculou um prejuízo de aproximadamente 20 milhões de reais. Em fevereiro deste ano, o Instituto de Criminalística divulgou o laudo, que apontou que o incêndio foi provocado por ação humana. Mas a perícia que foi entregue à Polícia Civil não apontou se as chamas foram intencionais ou um acidente. A falta de vestígios destruídos pelas chamas e as altas temperaturas, que chegaram a mil graus, dificultou a investigação. Câmeras de ônibus que estavam no entorno e também de um estabelecimento vizinho, ajudaram na apuração, ainda que não tenham captado qualquer ação suspeita. A Polícia Civil abriu o inquérito para investigar o caso. O processo tramita em sigilo na Justiça.